Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Lugar do Leão. Espero que esteja tudo bem com vocês, nós estamos muito felizes. Estamos a gravar mesmo depois da vitória na Champions contra o Lille. Estamos aqui todos presentes, mas o Afonso está aqui com um fundo especial, onde veio mesmo pronto para o pós-jogo, digamos assim. E portanto vou-lhe passar logo a palavra, claro, ele está mesmo a pedir. Duas palavras sobre este jogo, Mr. Afonso. Mais duas palavras, não falo assim com a mídia, mas é jogo a jogo. Jogo e o lado. Vou dizer... Ui, não sei, por acaso não estava nada a se ver. Mas vou dizer agressivos, do Lille. E vou dizer mediano e agressivo. Mas quer explicar, mediano não é do Sporting, tem sido mediano. O Lille foi a primeira equipa que finalmente apresentou dificuldades ao Sporting, e nem o Porto fez isto contra nós duas vezes. E realmente nota-se que é uma equipa de outro calibre. Não achas, Ricardo? Apá, dizer que o Porto não nos apresentou dificuldades, depois de sermos uma reviravolta de estar a ganhar 3-0. Ah, não, claro. Ok, tudo bem. Mas tudo bem, mas me alvalado. Mas me alvalado, sim. Vou-me já dizer que discorpo completamente as palavras do Michel Afonso, mas pronto. Vou deixar as duas primeiras. Não, não diz o que achaste tu, Lille, antes da expulsão. Não, eu concordo com agressivos, eles vieram na pressão alta, não estavam muito subidos, mesmo depois da expulsão, na segunda parte, estavam bem subidos, estavam mesmo a arriscar. Não funcionou para eles, nós conseguimos sempre sair, dessa parte eu concordo. E agressivos também, porque eles vieram uma expulsa e tinham um TT de 2. Essa é outra questão. Ou mais. Sim, mas vamos lá. Também não quer os gajos a jogar com 7. Não dá saída nos pisões constantemente, é ridículo. Desculpa estar a interromper-te, mas é absurdo. No meio-campo, na defesa, as falas que eles faziam e depois ainda refilavam, eles podiam ter levado amarelos constantes e mesmo o Angel Gomes podia ter sido expulso mais cedo. Tipo, a pressura deles quer sair enxutiados da Alvalade. O gajo fez expulso o Angel Gomes. Ou o Angel Gomes. O Angel Gomes, não sei. O Angel. Não sei, o gajo é inglês, pô. Angel. Ok. Whatever. Eu acho que eles não causavam dificuldades. Essa é a parte que eu... Ah, isso eu concordo. Tu não, já que disseste que o Lille foi a primeira equipa a causar dificuldades ao Sporting. Eu acho que não. Eu não vi mais qualidade nesta equipa do que um Vitória de Guimarães. Um Vitória Sport Clube. Não, jogámos no treino. A questão aqui é... Não, mas comparando com o ano passado. Tipo, aquilo que parecem jogar. Não, eu vou explicar. Porque foi o primeiro ano que o Sporting teve que comprar as linhas. Foi o primeiro ano que o Sporting deixou-os a desterir a bola. Porque nós temos tido o Sporting tentado tão demolidor, sempre com 75% de bola para cima. Sempre a atacar, sempre a reter a bola no terço atacante. E desta vez estávamos a deixá-lo jogado porque eles realmente queixavam a nossa tática e sabem jogar. Obviamente que o Sporting foi superior na mesma, mas de qualquer das formas acho que foi a melhor equipa que já enfrentámos até agora. Isto não é um elogio. Não, mas isso é que não pode ser um elogio. Porque se isto é a melhor equipa, então goitadinhos. Nós andamos a bater em mortos. Ótimo, mas também tens de ter a noção que aos 40 minutos estávamos a jogar com mais um. Portanto, nós jogámos uma parte inteira com mais um e ainda acabámos a primeira parte a jogar com mais um. Acho que isto teve bastante influência também na forma como a gente controla o jogo. Porque o Bilo na primeira parte estava muito equilibrado até ao gol do Yorkers. Aquilo foi mesmo um rasgo gênio do Yorkers que desbloqueou o jogo. Eu não diria que estava equilibrado. Eles não tinham criado nenhuma oportunidade. Eles não criaram o jogo. Não tínhamos mais de quatro fora da área. Não tínhamos mais de quatro fora da área e a do pote. Pronto. A do pote e foi um gol para o gol. Vamos com o ascendente. Sim, mas tu estava para ver que a qualquer momento o Hulu podia fazer um gol. Que eles estavam a pressionar muito. Pelo menos foi o que eu achei. Depois da expulsão é que acabou um bocado. Mesmo assim eles me pressionaram bastante com menos um. Apesar de que eles iam roubar mais as linhas. Eu te digo. Eu ao intervalo tinha uma aposta que a última coisa que me faltava era o suporte em ganhar. E como estavam-me a oferecer o dinheiro basicamente igual eu retirei. Porque por um lado mesmo já com 10 consegui sentir que o Lille ainda ia lá buscar alguma coisa. Ainda percebi que nesta Champions League só tem o jogo. Já não há confronto direto. Tipo têm que apostar em tudo. E tinha a noção que iam estar a tentar dar tudo pelo resultado. E o único gol que nós marcamos vem de 40 metros da baliza. Olha, falando em aposta antes que eu me esqueça. Só quero dizer aqui mais uma vez. E vou deixar nos comentários deste vídeo para todas as pessoas. É a terceira vez que o Lille ainda tinha voltado. Seguido. Está na previsão do vlog. Se não aparecendo no vlog já sabem. Corrompeu. Inacreditável. Muito bem. Mas eu estava a dizer. Ricardo, pronto. Nós temos aqui opiniões de que os gentes vêm lá ser o agregador. Vêm trazer consenso. É sim. Honestamente. Eu acho que consigo perceber as vossas perspectivas. Porque eu acho que o Lille realmente é uma equipa que tem bastante qualidade individual. E acho que, pelo menos a saída da pressão do Sporting, eles estavam a sair bastante bem. Mas depois, do meio campo à frente deles, eles não conseguiam fazer nada. Acho que aí também a linha defensiva do Sporting controlou bastante bem o jogo. Mas o Sporting também, lá está, não teve assim oportunidades flagrantes. Sem ser aquela do pote, que eu realmente podia ter finalizado um pouco melhor. Mas é uma grande defesa do guarda-redes. Também não se exigia muito mais. Portanto, eu acho que o golo do Jokers é o que acaba por desbloquear. Porque o Amorim também tinha dito que nós íamos a apanhar uma equipa muito física. Que se impor muito fisicamente. E acho que se demonstrou pela quantidade de faltas. O próprio Diogo disse que parecia um jogo da Liga Portuguesa de há uns anos. Aquilo era 30 e 30 segundos. Havia sempre o árbitro a apitar e quase a dar um cartão amarelo. Mas acho que o Lille veio muito com essa tática. De não deixar o Sporting jogar. Porque já perceberam, também não deixando o Vitória jogar, tem que ser muito físicos. E acho que foi a partir daí que eles decidiram, tentaram levar o jogo. Mas depois tínhamos o momento do golo. E depois, num minuto a seguir, quando o Arrel Gomes faz a segunda amarelo. Eu acho que a Vitória cai claramente para o Sporting. E eu disse ao intervalo, e pego daí também, que vai aparecer depois no vlog, que eu disse que um zero não bastava. Mas esclareci que, para desta vez não ficarem dúvidas, que realmente um zero não bastava. Porque o Lille, já sabíamos que, pelo menos nos últimos minutos, mesmo após a expulsão, continuou a pressionar alto. E vinha assim na segunda parte. E eles continuaram. E, portanto, o Sporting, realmente, até marcar o Leger, acho que foi uma equipa que controlou o jogo, como controlou durante os 90 minutos, mesmo antes da expulsão, mas que nunca criou muito perigo, honestamente. Acho que faltou finalização. A intensidade. Sim, e depois também objetividade. E faltou critério na frente também. É isso, é isso. Chegávamos a... Tipo, fazíamos passos rápido e depois tínhamos o Iokers, o Ito encanto outros sozinhos e perdiam a bola muito facilmente, ou se iam mal. Estava-nos a faltar critério na frente. Mas eu sinto que faltou a veia do molidor, não sei. Sinto que faltou a mesma intensidade, tipo, a vontade de querer marcar, parecia que estava um bocado lentes. Não sei se era por causa do Morita, por exemplo, parecia que estava sem ritmo. Mas vocês concordam comigo? Vocês concordam que as pessoas estavam todos muito nervosos? O Ilman, o Geni, o Kenda, os primeiros 20, 25 minutos, parecia que cada toque na bola estava... Eu estava a ver. O Ilman, por acaso, não tem muito. Agora o Kenda não, o Kenda estava muito nervoso. O Kenda acho que foi o mais nervoso. O Kenda era normal. O normal tem que ir. O tempo é 17 anos. É. É 17 mesmo que ele tem? Ou não? Fiz 17 pouco tempo. Sim, sim. 17 de fogo. Sim, é normal. Se não tivéssemos a jogar as Champions com 17 anos, estava todo burrado. Eu concordo contigo quando falas do Ilman. Principalmente acho que houve muitas recepções, que a bola fugiu-lhe bastante e depois o Sporting teve ali umas zonas de... Por exemplo, há um cruzamento. Já não sei quem é que perde a bola. Não sei se é o Ilman, se é o Devast ou se é o Kenda. Mas perde a bola e depois ali ele faz um cruzamento que não encontra ninguém, mas que foi um lance bastante perigoso e que podia ter claramente mudado aquilo que foi o jogo. Mas eu disse-lhes durante o jogo que tu não estavas lá, pronto. Digo-te a ti agora. Mas eu acho que o Sporting entrou a respeitar demasiado o Ilman. Ou seja, nós sabíamos que isso é um jogo difícil, obviamente, apesar de estarmos a conversar em casa com essa vantagem. Só que senti que o Sporting estava, para além de nervoso, a respeitar demasiado o Ilman. E talvez foi isso que fez com que o Sporting também não entrasse assim tão demoridor, como o Tomás dizia. Entendo. Isso foi por ordens do Mises? Amorim? Não. Ou para eles que estavam nervosos? Foi o primeiro jogo das Champions e eles estavam nervosos por causa disso, de certeza. Porque realmente não é normal. Nós nos jogos da Liga vemos grandes abafamentos, também é normal, que isto é um jogo de Champions. E nós ali com o Lilo estávamos ali um bocado apáticos. Em casa? Em casa, exato. Até que o Porto nós estávamos muito mais, pelo menos estávamos muito mais por cima do jogo. pelo menos até... Mas isso é clássico. Os jogadores estão com o sangue nos olhos. Sim, nós sentávamos o Porto como se fosse uma equipa pequena. Que é. Shots fire. Sim, não, mas este jogo com o Lilo parecia de ser mais pessoal do que algo foi. Nos primeiros 10 minutos fizeram lembrar a Atalanta o primeiro jogo. O Sport entrou como se tivesse a jogar contra o Manchester City e o Real Madrid. E que apesar da qualidade não são. E senti bastante as melhagens nisso e bastante nervoso. Por outro lado, acho que depois o Willman conseguiu entrar bem no jogo e conseguiu fazer um bocado de match da agressividade que os outros traziam no meio-campo. E acho que juntou-se muito bem nisso. E esteve bastante bem. Depois a saída de Morita acho que também veio ajudar. Acho que o Berenice também entrou bastante bem. E a buscar os nomes que merecem aplauso. e quero vos trazer aqui o Mateus Reis que centralão dos Champions que nós temos aqui. O que é que vocês viram lá de Alvalade do Mateus Reis? Bom, eu fiquei preocupado logo quando vi o Inácio sair. Ninguém percebi na altura que havia um jogador no chão e apertamente era ele. Pronto, não tinha percebido que ele tinha ficado a dizer nada. E depois fiquei, oh meu Deus, vai sair o Inácio para entrar o Mateus Reis no primeiro jogo da Champions. Se nós fomos a ver, já. O Brox não tinha a única central do Mike, mais ou menos. E o Mateus Reis que fomos a ver é o jogador se calhar do plantel do Sporting com mais jogos na Champions. É uma errada estatística. Este realmente não chega ao minuto de arbitragem. É verdade. Era o jogador com mais participações no Sporting na Champions com 14 jogos e agora foi 15º. 15º jogo na Champions. Claro. E fez ganho de acordo lá no final do jogo. É por isso que ele estava aquele tempo acima da média porque ele já tem tanto já rodou isto muitas vezes então já o Pedro já o outro jogo não é mal. E os outros estavam nervosos. Eu fico muito contente. É uma das pessoas com opção para centrar o Scardino. E o 3º do Primório jogou uma Champions de quase todo o plantel? Sim, sim, sim. Eram 7 jogadores do 11. Quem é que jogou? Vamos podermos ver o Bote, Mateus Reis, Inácio, Trincão. Trincão jogou? Pelo Sporting. Ah, pelo Sporting. Os gols, os gols, os gols, Os gols, os gols, os gols. E... Ah, pelo Sporting, sim, também, é. E o Brancão. Acho que é bom. E isso, realmente, vos esquecer de alguém. Mas digam nos comentários. O Santos. Não jogou. O Santos, pronto. O do banco. Mas, olha, isso também é um bom tópico. O que é que vocês acharam do Nunes não jogar? O titular ou bom do banco? O Pau Liga. Não está ordenado? Não sei. Eu posso jogar, eu posso jogar. Eu estou bastante bem. Eu não sei se... Pá, vou voltar a dizer. Eu acho que sou o fã número 1 do Maxi Araújo neste momento que eu me deso Sporting. Mas eu acho que o Maxi Araújo não tarda a estar a pegar, honestamente, a estar a pegar na titularidade. Eu acho que ele fez um jogo mais seguro daquilo que fez em Arouca. apesar de ter perdido aquela aula stupidamente naqueles últimos minutos. Depois o Israel compatriota acabou por salvar. Mas eu acho que o Maxi Araújo tem características bastante importantes para o Sporting. E acho que o GNK está mais dia menos dia. Ou vai perder a titularidade para o Kenda e para o Maxi, neste caso. Ou então vai para lá direita e continuar a ser titular. Porque eu, honestamente, eu vejo o Nunes Santos a rodar com o Maxi Araújo. Mas não vejo o GNK a aumentar muito mais tempo na esquerda. Nós temos três opções para a esquerda e três opções para a direita. Com o Frejneda. Com o Frejneda, sim. Aqui não é o Frejneda. Nós estamos sempre a esquecer o Frejneda, mas ele está lá. Não. É verdade. Mas ao Castro, eu acho que vou ter que discordar do Maxi Araújo. Não querem dizer que acho que ele, no futuro, pode ser um jogador que pode vir a ser titular. Mas acho que, pelo menos, o que eu vi deste jogo ficou um bocado aquém. Falhou, pronto, aquele passo e, apesar de ter mostrado o Garry lá em alguns lances ou uma bola que ele cortou para fora e mostrou ali que estava com o público, mas acho que ainda, se calhar, tem quem há... É como ao Devasse quando chegou ao Sporting. Acho que ainda tem quem há mais rotinas da posição e acho que, neste momento, ainda não é o jogador ideal para agarrar aquela posição. Portanto, eu acho que o Nunes Santos, para mim, ainda é o titular daquele lado e vejo mais o Gény na direita. Eu não gosto muito de ver o Gény na esquerda. Pelo menos é a minha opinião, mas sim, o Maxi Araújo tem tudo para no futuro poder-se vir a ser titular, mas acho que não é para já. Não, mas eu concordo contigo. Pelo menos é a minha opinião. Eu concordo contigo. Eu não sei se me expressei assim tão bem, se calhar, como quis, mas eu não vejo o Maxi Araújo já como um titular indiscutível do lado esquerdo. Eu acho que aquilo, mais tarde ou mais cedo, vai acabar por pegar. Porque acho que o Nunes Santos, apesar de tudo, tem... Sei lá, eu gosto bastante do Nunes Santos, mas eu honestamente não o vejo a ter grandes exibições na Champions League, pelo menos. Ele em jogos grandes, o Ruben Amarim raramente o escolhe. Já sabemos, contra o Porto e contra o Benfica, ele muitas vezes não é a opção. Portanto, eu vejo o Maxi Araújo se calhar a ser mais esse jogador a pegar esse destaque. Mas sim, eu acho que vai demorar tempo. Mas eu gosto bastante dele. E diria que... Ou seja, acho que não fica encantado com esse bater no peito e estar a festejar de ter ganho ali a modola numa disputa. Mas é preciso isso. Sim, mas passa que os adeptos gostam. Sim, os adeptos gostam, mas eu... Ou seja, eu não vejo só por aí. Eu acho que ele é um jogador com outra qualidade, honestamente, quando comparado com o Mundo Santos. Por outro lado, depois do jogasse que fez o Devast, acham que ele já merece a titularidade? Ou em torno do Coréz, não temos centrais? Ótimo. Está bem, mas... Não, o... 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 Dizeste do Coréz ou do Inácio? O Coréz, o Coréz. Ok. Pois então, o Inácio for algo mais grave? Mais ou menos... Ó, Afonso, tu estavas a falar de Mateus Reis do grande jogo, até passava que tu ias falar do Devast, sinceramente, do central. Estava a guardar, estava a guardar. estavas a guardar. Mas é o momento. Para o grande jogo. Pô, que jogaram... E agora sim, fez valer o dinheiro que pagámos por ele. Nem só pelo... Ele é... Já está pago. Já está pago. Um amigo meu, foi connosco ver o derby, e um amigo alemão, adepto do Bayern, mandou-me essa mensagem. Quando foi o gol, ele disse, pronto, já valeu o dinheiro. Mandou isso literalmente palavra por palavra. É verdade. Como é que ele te chamava? Era... Era no topic de podcast. É o Floor. Floor. É verdade. Florian, exatamente. Um abraço para o Bayern. estará comigo em Leipzig e com mais uns aqui, se vocês forem. Vamos ver. Afonso, eu tenho que contar para ti. Foi um tema que nós falámos hoje na bancada, durante o jogo, que é o tema da válida do Sporting. Tu vês o Israel agora, com esta grande exibição que fez, por menos, na opinião de nós os três, a pegar a titularidade mesmo quando o Kovácevic voltar. desde que ele mantenha esta forma, ou achas que o Kovácevic vai voltar a ser titular? Eu te sugeri isso, mas se tu contra-argumentar-se pelo Castro, a dizer que o... já não é tão bom com os pés. Portanto, acho que é mesmo essa a questão. E a sair? O Israel tem-me a sair horrível. Eu acho o Israel bastante bom, mas ele a sair nos canos. o lá no canto é que ele tem uma absolição. E depois, até que foi gol nessa jogada. Já, foi gol. Bate nele, e depois, foi gol, não... não foi. Estava, estava... Sim, foi inulado porque o Diamandos estava atrás dele. Se o Diamandos estivesse à frente, pronto, seria gol. Mas, se eu acho que ele vai ser titular, eu acho que, provavelmente, geralmente não sei, mas eu acho que é mais aquela questão que já tinha falado aqui dos contratos, de como é que o Kovacevic veio com quantos jogos mais ou menos acordados é que vinha para ser primeiro ou não, como é que está o plano com o Israel, se está contente a ser suplente. Havia algumas conversas que o agente estava muito infeliz de termos ido buscar um guarda-redes. Portanto, nunca sei que com os guarda-redes parece que há sempre mais algo do que só performance em campo. Porque não vejo, porque não, se for zero golos até chegar ao Kovacevic tem que ficar numa perspectiva de jogo. mas há sempre mais por aí. Vamos ver. Sempre ao mesmo. Mas eu mandia que fizerem a minha resposta. Mas não sei, a questão é que se o Kovacevic é tão bom assim com os pés, dá mais segurança, e o jogo do Sporting passa por aí, também pelo guarda-redes bater e distribuir, depois é parecido, não é? A nossa constatação começa do guarda-redes pedimos de alguém que... Sim, se eu souber que se sente o Israel muito mais confortável com os pés também? Não. Joga com a esquerda, joga com a direita. Sim. É do único. Se o único. Eu cada vez que a bola vai para o guarda-redes tenho um ataque de coração. Não, ele vai esquecer o pessoal ou não? Ele está melhor. Sim, ele não falhou nenhum passo, mas aquilo a bola parece que vai... Ah, mas é atrapalhão. Vai chorar para os centrais. Não sei, eu já não vi nada lá. Vai todo enrolar. As recepções dele são... Sim, mas três. Parece que temos também um pouco mais importante. O gajo tem as festeiras de madeira. É a certeza que sim. Nós podemos dizer aqui que o Tomás sofre de síndrome de alvalade, que é... O Sporting pode ser o Barcelona de 2010, ali no tic-tac, a trocar a bola, com a defesa, a sair da pressão, mas que a bola se vai para o guarda-redes já é o fim do mundo. Não, mas eu concordo. Mas eu concordo. Contra a bola e põe a arredes. Atenção, o problema é que é o Israel. E o gajo... Ai, ai. Mas continua. Não, mas eu, por acaso, eu concordo. Porque eu até disse depois lá no estádio, e Afonso, não sei se tu viste melhor na televisão, mas eu disse que o erro do Max Hirush é... Eu acho que começa com o erro do Israel. Porque, se não me engano, é um fora de jogo ou algo assim de geral, é uma falta que ele bate e ele mete no Mateus Reis que está de costas, ou seja, o Mateus Reis em vez de estar de frente para o jogo que está de costas e recebe para trás e depois mete a bola no Maxi já pressionado. E depois o Maxi também a tentar sair a jogar acaba por cometer o erro. Ou seja, o erro, obviamente, está no momento em que o Maxi decide atrasar a bola para o Israel ou para a defesa, já não me lembro. Mas eu diria que o primeiro erro começa no Israel que não entende no momento do jogo em que ali a bola não é para ser jogada num central que está de costas para o jogo e quando a equipa do Lilo estava bastante subida. Portanto, eu concordo por um lado que o Kovacev também não é por menos ainda onde mostrou-se a ser brilhante com os pés e super seguro mas que está claramente à frente nesse nível ao invés do Israel. Isso concordo. Eu acho que o Israel teve uma grande evolução desde o ano passado e sinto-o mais seguro também a arriscar mais. Tenho mais uma pergunta para o Alcântico. Que seja o melhor. Para arriscar é mais notícias. É só o que eu tenho a dizer. Tenho mais uma pergunta para o Alcântico. O que é que acharam da gestão do Ruben Ambrim? Sei que o Tomás deve ser o fã enquanto eu sou o fã número um do Aruz ele é o fã número um do Harder. Do Harder. Ou seja, eu devia ter a cara dele quando eu disse que o Harder ia entrar. Acho que é bem feliz. É verdade. Não sei. Aquele rapaz transmite uma confiança. Sinto grande empatia com ele. Não parece bem fixe também. Tipo, como pessoa. Não sei. Acho que tem qualidade. Tem brilho. Tem aura. Tem aura. Já sabia. Aura. Para dar a gente toda essa palavra portanto também eu vou usar o que diz. Não sei. Acho que está destinado a grandes palcos. Vai ser tipo o herdeiro do Joquias. E vão fazer esta carreira esta época juntos. O Joquias vai ser tipo o mentor dele. E depois ele vai assumir. acho que entrou 10 minutos atrasado. Eu pensei no mesmo mas não sei se 2-0 era um resultado assim tão seguro. Bastava aquele golo anulado que tivesse foi mesmo esse lance foi literalmente antes da substituição do Harder. Acho que o Harder entra 10 segundos assim era isso. Se isso entra provavelmente o Harder. Eu acho que ele já estava. No golo anulado acho que o Harder já estava a jogar. Olha que acho que não. Não sei. Eu lembro-me de pensar que esse cara não entrava sem que ele fosse a habilidade. Acho que ele já estava a jogar. Isso é questão de ver. Eu também ficava-se a jogar com 2 pontos de lanças. E se conseguia chorar a bola mais na frente. Não tem de funcionar assim. Sim. Conseguia ver o lance pelo pote. Eu até acho que nem era o Harder. Eu não percebo também porque é que o Edwards não entrou. Porque eu acho que hoje o Trincão teve uns furos muito abaixo. Por acaso não gostei nada. Não passava a bola a ninguém. Parecia que ia marcar gol sozinho. E eu acho que o Trincão hoje fez um jogo muito se inspirado. Não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu. Não sei. Mas eu o Trincão para mim o Trincão tinha saído aos 50 minutos. Se sempre. Não é? É. Olha. Não me importas tanto. Mas hoje não estou a dizer porque eu tenho feito uma excelente época. Mas hoje realmente teve muito se inspirado e estava egoísta. Não gostei muito. E não valia algumas jogadas que eu fui. Eu não tinha jogado no Kenda. Estava todo sozinho. Eu valia algumas que eu fui. E depois estava sempre a querer se testar. Não estava. Sei lá. Estava a definir muito a mal. Opa. Queria o seu golo. Queria-se mostrar. Achas que o Edwards lhe ia valer diferente? O Edwards vive para os jogos grandes. Vive para a Champions. Então. Isto está nos ajudando. Eu vou dar igual. Até porque fizemos quatro posições em vez de cinco. Ficou uma sugestão por fazer. e tenho a certeza que o Edwards e o Nuno Santos e outros nomes no banco estão a olhar para isso e não ficam 100% contentes com esta decisão. Mas espero que joguem no domingo e que fiquem contentes nesse aspecto. Acho que o Trincão não esteve assim tão mal. Estava a rematar demasiado. Acho que estava. Por outro lado. Se o Trincão não rematava nada e queria sempre procurar o passe era exatamente o contrário. Não, mas não é questão de ele parar a rematar. Estava a decidir mal. Sim, é verdade. Mas isso acontece, obviamente, que é um jogo. Mas eu acho que se ele faz uma, faz duas. à terceira, foi o amigo. Mas eu acho que o único que ele decidiu claramente mal foi essa que tinha o Kenda libertado e não passou. Eu acho que ele estava à baliza e tinha, sei lá, o pó todo sozinho na linha ou o Joker e ele não jogava logo. Mas é normal. Ele estava nervoso, se calhar, não sei. Deixa-me fazer uma pergunta não sobre o jogo em campo, mas como é que foi o ambiente? Já que eu faltei este jogo de Champions e já não faltava um jogo de Champions há anos. como é que foi? Isso sim é que foi em Mediano conforme as tuas palavras me disse. A casa foi boa, foi 40, 41 mil. Foi uma boa casa. Deve ter sido a segunda melhor da época. Falar sobre isso mas deixaste-me primeiro, é isso. Isso suprir-me bastante. Mas tipo não estava tipo um vulcão, estás a ver? As pessoas não estavam assim, eletrizadas. Estava mais tipo pronto, estavam as claques a cantar, mas as pessoas estavam assim mais sossegadas. Não estava com aquele tipo é um canto e começam todos de pé a cantar e bora. Estava tipo mais chill. E também é o Lilo. Pronto. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que as claques para casa hoje tiveram bastante presentes e tiveram alguns cânticos que eles costumam fazer entre si. Puxar de um lado da bancada para o outro. Mas sim, eu concordo em termos de global, em termos de alvalade inteiro, não se sentiu assim só nos momentos do gol, honestamente. De resto, mesmo na entrada para a segunda parte, na entrada das equipas, acho que foi um momento bonito, mas para o Lilo mas pronto, não sei se foi devido ao preço dos bilhetes ou não. Eu gosto sempre de mandar essas bicadas, mas se calhar com preços são elevados. Houve malta assim mais que gosta de ver o jogo assim com mais calma. Mas é uma coisa curiosa, 41 mil pessoas no estádio e nós ficámos a 600 bilhetes de escutar. Portanto, houve 8 mil pessoas que não apareceram. Há 3 dias depois o Lilo devolveu quase 3 mil bilhetes para o B17, B19, etc. E nós comprámos isso quase tudo, que eram os bilhetes mais baratos, que não haviam antes. Mas surpreende-me não haver tanta... Acho que surpreende-me haver tantas pessoas a não ir. Porque Gamebox... não sei quantos Gamebox totais é que há, mas não serão 8 mil que faltaram ao jogo. É assim, eu posso falar no meu caso. Vocês os dois compraram, renovaram o vosso bilhete logo na hora. Eu tive até hoje para saber se ia ou não se não ia. E depois quando me apostei que não havia... que os bilhetes ainda não tinham escutado para a dona de 20 euros, decidi aproveitar. Que obviamente não é que 10 euros não dá uma grande diferença, mas se formos ver os 10 euros se forem acumulados ao longo dos jogos da Champions. Imagino que continuem a ser 30 euros. Para a nossa zona são, provavelmente, para os jogos de fase de grupos são menos 40 euros. Já dá para o bilhete dos oitavos ou dos quartos ou do play-off. Vou ser mais humilde. Dá para o tempo das mil-finais. Não, mas... É um momento. Acho que faz diferença e pronto, eu aproveitei. Gostava que mais se fosse assim o que foi feito. Se nós soubéssemos tínhamos aproveitado também e ficávamos as estreias. Não há... Não fiquem à espera para o City Barcelona que eles vão escutar e depois não há bilhetes para vocês. Já comprei. Exato. Early Lion. Mas eu nem estou a falar dos bilhetes que não têm sido comprados. Estou a falar de pessoas que não apareceram. Houve 8 mil pessoas com um bilhete que não apareceram. Não sei se isto é a minha teoria. Há vários convites. Há uma parte de Songbox. Eu acho que também há vários convites tipo da Caixa e outras empresas que por ser durante a semana que não vão. Acho que é mais por aí. mas tem que haver um esforço maior se vendemos 49 mil bilhetes de estar mais próximo disso. E acho que 41 mil não é uma boa casa para a fase do Sporting e para a Champions. Mas eu concordo. É assim. Também eu acho não sei se vocês repararam mas mesmo em cima das 8 horas ainda estava muita gente a chegar ao estádio. Portanto não sei se a malta também estava a sair dos trabalhos ou assim. E eu estava a vai trânsito se esquece. Eu fui na malta e estava simplesmente quando acabo de lembrar uma coisa e mandar um abraço a todos os bombeiros a todas as pessoas afetadas mas também houve muitas pessoas do Norte que não se conseguiram deslocar hoje e provavelmente se já tinham um bilhete e não conseguiram oferecer a tempo ou tentar vender a tempo e não quiseram deslocar a Lisboa como é de segar não poder voltar para cima ou mesmo pelas dificuldades que havia algumas pessoas tentadas baixar o bilhete de manhã. Portanto segar também é por aí nem pensei nisso. Sim, também é verdade mas ainda assim ser um número tão grande. Claro, claro. Assim, não sei quais é que precisam ser as estratégias para o Sporting conseguir vender mais bilhetes e fazer com que o jogo fosse mais apelativo mas realmente custa saber que foi um jogo de Champions e nem assim continuamos com esta mania de não encher o estado. mais uma pergunta para vocês eu venho encher de perguntas porque isto não está em Alvalade Custa e como é que vocês sentem ter visto o melhor golo da história do Sporting ao vivo? Apai, eu não estive no Arsenal portanto, digam vocês não foi o meu jogo foi o jogo o gol do Potem em Alvalade em Inglaterra ainda assim é melhor Sim, mas o que eu estava a falar em Alvalade eu não sei o que não sei? O do Gennie para mim está ao nível o do Catam contra o Benfica está ao nível ou não? Não, isso foi pela importância e também foi um grande a golo eu acho que se o Gennie tem mais 100 daquelas não marca mais de pé direito no ângulo primeiro mas o melhor de um central mandar um remate este também não é muito normal é tipo o Ioman também nunca tinha marcada por isso é que ele foi puxar de um lado ao outro do campo estava doido ele devia ter uma família na central daquele lado tem que ser por aí ele partiu até maior contra o Arsenal ele foi puxar com o Lille o gajo ia mandar calar os gajo do Lille é muito bom eu acho que o Devast deve ser um fã do Manchester City ele marca um golo à company que lhe dá o campeonato contra o Manchester City em casa que é um remate também toda a gente ele próprio depois disso na flash interview que as pessoas estavam a dizer calma, calma mas que ele não ouviu não quis saber e eu mesmo com o company quando marcou esse golo e depois lá está foi festejar a ADBA e foi festejar ali para os adversários ali bem presente mas parabéns para o nosso Xunguita para o Sandro como é a apelidade morreu ao lado de Chinchon eu inicialmente pensei que era o Human que eu tinha o cabelo assim louro então olha o Human vai estar e para aí eu vou parar uma consulta da oftalmologia para a profissão da telecanal para começar a ver os jogos não tenho alguma coisa mas aumentar a graduação quantos jogadores boas é que tu tens no Pantela são imensos estão todos iguais lá de cima olha este vídeo é muito fácil se não é que é pelos louros pelos louros não há problema todos iguais muito bom bem passando aqui o tópico dos louros passamos para o nosso minuto arbitragem nosso famoso minuto arbitragem por acaso o árbitro era lituano mas não era loura atenção não estamos falando mal dele agora por causa do calor do cabelo mas era uma grande porcaria acho que vamos concordar todos mas uma esforça sim este árbitro estava muito bem para apitar os jogos em Portugal muito fraco na minha opinião não gostei muito da maneira como ele gera o jogo era só faltas e faltinhas eu acho que este jogo se não teve um recorde de faltas esteve lá perto porque isto o jogo a cada 30 segundos estava parado e depois também daí o Lilo teve ficado logo a jogar com menos um na primeira parte que isto o árbitro estava com um critério tão rigoroso que isto e eles também estavam a jogar também estavam muito agressivos mas sim a expulsão na minha opinião acho que é indiscutível é muito bem dado o segundo amarelo o primeiro também foi bem dado o segundo também bem dado portanto nada a dizer acho que o árbitro com este critério rigoroso só pecou por não expulsar um jogador do Lilo na segunda parte também por segundo amarelo numa entrada sobre o Diomandé um jogador que já com amarelo portanto acho que ali também deveria ter levado o segundo amarelo e conseguindo expulsão mas em si foi um jogo em que pronto não houve assim nenhum lance plebico dentro da área nem nada polémico mas em termos de critérios esteve muito fraco este árbitro era sempre apitar faltas desnecessárias e não deixava jogar portanto não gostei muito deste árbitro portanto acho que este árbitro vai ter que ter a primeira pontuação negativa que eu dou em jogos europeus vai ter que ter uma pontuação de menos um e pronto esperemos que este árbitro nunca mais apita os jogos da Europa do Sporting no futuro acho que este árbitro com muito dificuldade fica na Champions agora também mais jogos da Champions tem que vir os árbitros da Conference e da Liga Europa subir porque são muitos jogos mesmo e eu não costumo falar de arbitragem mas ainda me dói a mão que mandei um soco na parede com este árbitro que me para com algumas coisas que estavam a acontecer esqueço aquele lance do Yorkers em que o outro gajo dá uma massa no Yorkers e ele é que faz falta essa aí foi demais essa aí eu até estava a par não e o Ayub Boadi o jogador de 16 anos que entrou do Leilor ainda mais novo que o Kenda faz uma segunda uma entrada no Diomando dentro do área faz uma falta de política amarela continua e faz outra falta na mesma jogada duas coisas de política amarela ele já é amarelado e não acontece nada é absurdo e eu sei que é difícil expulsar dois jogadores eu nem sei como é que ele não é expulso nesse lance pois é que ele já tinha ele falhou ele já não tinha conseguido rematar perdeu a frente e depois só vai lá para fazer foi barril foi ridículo já com o amarelo vai barril o Diomando com aquela intensidade eu aí fiquei parvo tão parvo que o Diogo até fica controlado é só de mim tá no Diogo produz não pode está nervoso está nervoso já voltou a caneta foi abaixo os árbitros da Lituania a pegar no Ruta os árbitros andam aí as árbitros não gostei nada eu acho que isto merecia menos que o Mendes 1 mas o segmento é teu sim estava a dizer pois sim que devia ter sido segundo amarelo nesse lance mas sim o Mendes 1 acho que é uma pontuação que adequou a ser esta árbitro fora da escala portanto está bom para mim bem é um momento então para passarmos agora para a rúbrica do Sexto Violino peço aí na edição Afonso cometa e uns tambores estou a brincar o prêmio Sexto Violino desta semana vai para mim também estou a brincar vai para o grande Sandro grande golo que ele marcou lá está o Afonso que acha que é o melhor golo que ele já viu de algum jogador de Sporting eu acho que não se compara ao golo do Pote ainda assim ele está de parabéns mas queria realçar que este prémio vai para todas as pessoas vai para mim e vai para todas as pessoas que celebraram como celebrou o Pote como celebrou o Gjokers e o Trincão eu acho que vocês conseguem ver na repetição ou seja o remato é feito tão longe que ele depois ainda apanhou uma celebração exato e podem ver todos assim o Tomás também estava assim eu acho que só o Diogo é que estava assim mais sereno não sei se ele estava logo fechado com o jogo ou não mas eu acho que todo o estádio estava assim portanto o prémio vai para toda a gente que celebrou como nós porque realmente nós acabámos de ver um Puskas não sei se é que também estava assim eu estava a fazer assim tipo assim com a mão estava a parte também é lá estava a me pôs a mão na cabeça mas estava a fazer movimentos com o braço parecia o Sinto Justo e já estava a fazer pareceu bem lá se celebrar assim é que celebrar assim eu já vi essa celebração em algum lado não era o Firmino não sei mas o Nudevás continua a rematar que chuta bem ou será que foi isso alguma vez olha cara tenho dois prémios extra para sugerir o sétimo e o oitavo o sétimo pode ser para a segurança que te deixou mudar de setor está por outro lado exatamente e o Castro conseguiu convencê-lo muito obrigado sobre essa deixou-nos ficar todos juntos foi só a segunda que a primeira foi rejeitada eu já disse para saltar-se a grade e o muro lá por cima mas antes não quiseste ainda bem ainda bem ainda bem pronto e o o oitavo e o lindo vai para um é um objeto inanimado mas também merece um prémio que é este cascó porque é o que nem dá para ver este este é o cascó não sei agora não dá para ver eu tenho metade à tua frente é o antivisivo eu desapareço é lá é o é do é o cascó é do é do é do eu deixo isto no vlog também mas encontrei isto no no chão depois do jogo contra o vitória de Guimarães no ano passado nunca o tinha usado estava a guardar aqui para um momento especial e pronto foi este triou-se a avala deste cascó e deu-nos uma grande vitória e vou passar a usar sempre que até perdemos basicamente vai ser o meu o meu melhor amigo pronto isto é e o que está é claro mas este cascó também esteve também esteve presente no family campanifica do ano passado onde fomos campeões também vamos ver este cascó lá sim estava aqui em casa sim pronto grande cascó continua a trazer continua a trazer tantos prémios mas o prémio verdadeiro entre vocês apesar do Ricardo já ter aqui para ele e ele também ganha sempre os pontos de toda estatística mas estamos aqui no espaço estatístico finalmente o Diogo pode voltar a participar não participaste da semana passada não tiveste a oportunidade de ganhar o ponto portanto podes recuperar aqui e esta é muito simples tem a ver com as vitórias no Sporting Net Champions olha 2.8 milhões já carimbados num jogo mas a minha pergunta para vocês é quantas vitórias tem o Sporting Net Champions deviam dizer todos ao mesmo tempo e depois devíamos ver o que é que cada um disse tá é simples fingir a contada é 3 então ok 1 2 3 28 ok não se percebe absolutamente nada mas está carimbado mas está carimbado não o Diogo mandou o Diogo mandou Tomás o que é que tu disseste? 28 ok Ricardo 19 mas é todas as edições certo? sim 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 sempre sempre eu disse 74 e o Diogo disse 74 ai posso dizer que o Diogo não está certo? vocês disseram desculpa repitam-se outra vez eu disse 28 19 28 ok Ricardo desta vez não ganhaste o ponto aqui do Tomás temos 32 vitórias 32ª vitória na Champions ok não olha eu estava a me rir porque eu tinha acabado de ver uma estatística que dizia que o Sporting é 28 não sei se estava desatualizada se calhar era tipo há dois anos surreal mas tentaste tinhas isto para dizer portanto já mas é verdade nós temos muitas poucas participações na Champions é a nossa 19ª participação na Champions portanto é muito importante ganhar e deixar boa impressão para a marca Sporting também crescer e este é o sítio nós temos que estar e grande vitória para abrir e o Polen sejam mais Polen queremos estar nos 40 só com esta edição foi o que seria muito bom e se eu pelo que acaba ganhamos mais 8 ok está bem acho que é possível é um desafio aqui para o Sporting Casal de Oison ganha mais 8 jogos no mínimo só não tem mais estou a ver que os teus olhos estão a brilhar já estás aí a tirar os comentários estão a brilhar exatamente estava aqui a ver a confirmar se havia algum comentário no no nosso último vídeo no teu vacinal parabéns Afonso já agora grande vídeo e deu sorte continuava a fazer assim para mim a sazão sempre antes de um jogo europeu pois temos temos 10 motivacionais no ano não mas o comentário pela primeira vez não vai para um adepto do Sporting vai para um adepto do Benfica que comentou o nosso vídeo deixa-me só sacar aqui o nome o nome dele para não ser injusto é o é o é o Mr. Challenge 8157 pronto é o nome que ele tem o comentário diz assim sou do Benfica e torço para o Benfica e Sporting faça uma temporada europeia que ajude Portugal no ranking espero que o Sporting vença umas Champions pelo menos isto é ousado ok admira coragem em primeiro lugar acho que nenhum de nós diria que eu desejo que o Benfica vença mais uma Champions portanto parabéns pela pela ousadia pela amizade pronto é a cordialidade acho que é isso que faz falta nós quando foi o jogo da supertaça fomos evadidos por tripeiros a insultar só então como é que podemos dizer isto de uma forma simpática é o que é não dá quando é assim é para é labrigos pronto e não olha não vieram não vieram ao ao vlog da liga nós sentimos a falta deles pronto pode ser que se ganhámos no dragão eles apareçam ótimo mas deixe-me para o podcast deixa-me dar-te os parabéns porque tu disseste que faltava cordialidade ao futebol e depois chamas tripeiros e leveiros na mesma frase portanto todos os parabéns não mas é estou a retribuir amizade do Lisboa não mas eu tenho que é ainda percebi-los do que for dizer sempre nós somos amigos do Benfica e vice-versa e é tudo contra o Porto posso dizer que não é o caso acho que este comentador é a melhor pessoa do que nós não sei se consigo desejar o mesmo ao Benfica mas agradeço muitas palavras e também o like no vídeo e o apoio e já tivemos até adeptos do Benfica a cumprimentar-nos na vida real a gente quer dizer que gostam muito de ver os vídeos que é algo bastante surreal tendo em conta que o nosso conteúdo é 99.999 Sporting se não sei portanto se são o Benfica e estes ou do outro clube comentem e expliquem porque é que também estão aqui mas olha desculpa só que eu vou deixar vou-vos deixar aqui agora entre a espada e a parede vocês querem desejar boa sorte aos clubes que estão nas competições europeias dos clubes portugueses não sim o Vitória o Vitória o Vitória pode ir o Vitória para mim só me interessa ao Sporting não estou a brincar e a dizer olha o que é que o Benfica ganha e estava a ser hipócrita e não não era verdade mas sim mas se for para o vídeo eu posso dizer sim boa sorte para as iguais portugueses não e posso dizer que para o ranking importa bastante e para subir o produto português mas por outro lado é difícil nós temos muita diversidade e na Holanda vive-se um bocado ao contrário e eles festejam as vitórias uns dos outros e mesmo na Alemanha eu falei olha que o Mico já mencionámos segunda menção num podcast isto realmente ele vai ter que começar a pagar mas rival do Dortmund e eu perguntei-lhe se eu preferia se o Dortmund no Real Madrid ganhasse ele disse que preferia ganhar se o Dortmund porque era alemão e o Real Madrid também é rival do Bayern portanto preferia que o Dortmund ganhasse e acho que se nós víssemos o Benfica em final de Champions íamos estar com a camisa hoje do Real Madrid o dia todo mas se calhar está bem resolvido grande perdoe eu ia dizer imagina por mim o Benfica ou o Porto podem chegar à final da Champions se quiserem mas que percam contra nós tipo para mim a final da Benfica é forte na boa nada contra o melhor para o ranking possível desde que eles não fiquem à nossa frente para mim podem ganhar os jogos é um bocado ah e sim e que o Braga ganha o Liverpool e o Vitória ganha a conferência e se nós não estamos a participar eles podem ganhar sim o Vitória ganha a conferência também não me importa o o Vitória tudo bem agora o Braga se quer ganhar chega à final pelo 20 os jogos não se calam depois tem a mania que são já são muito bons também não é preciso estar aqui a usar podem ir às finais e também olha conforme os jogos andam elas não partam a fase que eu gostei muito bom tal como dissemos no vlog agora do livro em casa voltamos a dizer que nós vamos fazer vlogs de todos os jogos da Champions este ano quer que seja em casa quer que seja fora portanto se vocês quiserem acompanhar-nos neste trajeto do Sporting a Champions League subscrevam o nosso canal vejam também estes nossos podcasts que nós fazemos sempre a seguir a cada jogo vamos ver se vai sair mais algum tipo de conteúdo o objetivo é ir diversificando ao longo do ano e portanto mais uma vez obrigado por verem a sair até o fim saudações as meninas e viva o grande Sporting Club Portugal foi fluido o que importa é ser fluido